O novo chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente francês Emmanuel Macron mostraram sintonia nesta sexta-feira em um primeiro encontro entre as partes. Em Paris, para sua primeira viagem internacional no cargo, Scholz evitou se pronunciar sobre uma eventual reforma das regras fiscais europeias levantada pela França. Depois de um almoço de trabalho no Eliseu, Macron apontou em uma entrevista coletiva pontos de concordância entre os dois países, motores da União Europeia. Na resposta comum ao desafio migratório, sobre os temas dos investimentos ou da abertura institucional, demonstramos verdadeiramente uma vontade de trabalhar juntos e acredito que essas primeiras trocas refletem claramente uma sólida convergência de pontos de vista. Entre os assuntos discutidos estavam o futuro da União Europeia, a tensão entre Rússia e Ucrânia, a crise de migrantes na fronteira com Belarus e a relação com a China e África. De Paris, Scholz foi para Bruxelas, onde foi recebido pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. As tensões com a Rússia na fronteira com a Ucrânia foram o tema central de uma coletiva de imprensa em que Scholz disse estar preocupado com o número de tropas na fronteira ucraniana.